Sr. Presidente, Sras. e Srs. Vereadores, O discurso do vereador Gradimiro, de forma contundente, algumas coisas eu até não vou lhe tirar a razão, em algumas coisas. No mais, é público e notório que seus argumentos são mais movidos pelo seu sentimento de opositor, e ele sabe muito bem fazer, mas não tem o fundo real da verdade. Eu não venho a essa tribuna para fazer a defesa do vice-prefeito. Ele deve ser responsável pelos seus atos, não tenho procuração do vice-prefeito para vir aqui defendê-lo. Entretanto, algumas colocações feitas aqui pelo vereador Gradimiro não correspondem com a verdade. A começar pela estrada que liga o município de Ijuí até a RS, que vai a Catuípe. Eu estive, meu caro colega vereador Gradimiro, acompanhando o senhor prefeito municipal, numa audiência com o diretor-presidente do DAIER no final do ano passado, e ouvi do senhor diretor que não adiantava sequer encaminhar o projeto de lei ao governo do Estado porque o DAIER não tinha orçamento para esta obra. E a audiência era exatamente para sabermos se tinha ou não tinha condições, verbas suficientes, para fazermos o projeto. Porque até então tinha sido feito e protocolado do DAIER, aqui em Cruz Alta, o pedido com uma estimativa de custo. E nós ouvimos, infelizmente, do representante do governo do Estado, diretor dessa pasta, que não havia condições de realizar nesse atual governo. É por isso que não adiantava nem sequer fazer o projeto, porque era perder tempo, deixar de fazer os outros projetos que tinham condições de serem realizados pelo nosso governo para ficar elaborando o projeto que o governo do Estado não tinha recurso para a sua execução. Então não é bem assim as coisas. Não é verdade tudo aquilo que aqui foi dito. Começando por esse ponto. Não pode também atribuir, meu nobre e honrado vereador Gladimir, atribuir ao Executivo Municipal funções e atribuições de empresas privadas. Qual é a culpa ou responsabilidade que tem o governo municipal se a camela está atrasando na instalação e funcionamento da empresa da Fado de Biodiesel? Qual é a responsabilidade do governo? Fizemos tudo o que tinha que ser feito. um termo de incentivo fiscais, entre outras atividades que foram desenvolvidas para que essa empresa aqui se instalasse e executasse o seu projeto. Agora, se há atraso na conclusão das obras para o funcionamento da fábrica, não podemos responsabilizar o governo, porque é uma empresa privada. Esta casa fez a sua parte assim como o Executivo fez a sua parte. Agora, não podemos atribuir responsabilidades e compromissos ao Executivo quando não é da sua competência responsabilidade. Portanto, Sr. Presidente, Srs. Vereadores, a questão do projeto do aeroporto está andando. Eu quero fazer a projeção. Eu estou acompanhando a Vossa Excelência o espaço do grande expediente. Muito obrigado, Sr. Presidente. É lógico que eu também não concordo com uma pista que venha passar por cima da BR. Aí eu concordo com Vossa Excelência que os engenheiros sonharam. Fizeram para mim um projeto mirambulante. E isso eu disse, inclusive, quando vieram com essa ideia que para mim isso não tem fundamento e nem consistência técnica. Agora, os técnicos devem ser responsáveis pelos projetos que fazem pelos projetos que assinam. Não é eu como advogado e nem Vossa Excelência que também é advogado e que pese não ser militante na área do direito mas tem formação jurídica. Não é o prefeito que é enfermeiro. não é os outros colegas aqui que tem outras profissões que vão saber como elaborar um projeto de engenharia. Somos obrigados a acreditar na consistência do projeto desses profissionais. entretanto, quero deixar bem claro a Vossa Excelência que duvidei da sua eficácia assim como Vossa Excelência está fazendo também essa crítica ao tipo de projeto. Agora, que o Executivo tem evidenciado todos os esforços no sentido de buscar sim os recursos necessários para que nós possamos ter a ampliação do nosso aeroporto e ser público notório e só ignora quem não quer ver as coisas. E já há execução de parte do projeto do aeroporto. Eu creio que as autoridades e os técnicos do Estado devem também com certeza absoluta oferecer se quiser contribuir com o departamento técnico competente auxílio e orientações para que esses projetos possam ser aprimorados e com condições de execução. E parece que pelo que Vossa Excelência leu desse documento aqui na tribuna eu não sei se é o parecer da engenharia do departamento portuário aeroportuário que simplesmente diz que era merambulante. Agora tem que aprimorar nos seus setores competentes os projetos que vão para apreciação dos órgãos do Estado da União quando tem no fundo o maior interesse que é o interesse público. Portanto, Sr. Presidente, eu encerro dizendo que as outras questões levantadas aqui pelo vereador Gladimir eu vou analisar com profundidade até para esclarecer as dúvidas eventualmente existentes. eu não gosto de falar daquilo que eu não sei. Agora, também não posso deixar que respingo venha a cair no Executivo quando ele não tem a responsabilidade. Muito obrigado, sábio. Obrigado,